Olá a todos sejam bem-vindos a mais um vídeo hoje eu vou estar a reagir às canções do MGP que é uma das minhas finais nacionais favoritas já serão as canções completas do primeiro hit e é mesmo a essas canções que eu vou estar a reagir agora. Começamos então com a Alexandra o título já parece azeiteiro mas pronto eu não sei se pode ser isto é assim tipo um toque épico mas depois este instrumental de Wonderland não se diz muito Wonderland não Tomorrowland de todo de todo esta batida de Tomorrowland não funciona para mim tenho pena porque eu acho que na parte vocal acho que está épico só que depois a parte instrumental não consegue acompanhar do todo do todo ok a gaitinha de folos não sei se é gaita de folos mas é uma gaita vocal a música podia ser boa mas não é mas eu vejo isto a ser a favorita de muita gente por incrível que pareça avançamos para o Jost que é um retornado o Jost ganhou o Melody Grand Prix em 2017 foi o representante da Noruega tinha uma canção awesome eu estou expectando para ver o que é que ele nos traz bem que o é que é tristeza mostrando os vídeos tudo verily e não é positivo todos verily e não é positivo A música não se parece nada com nada, a contar não fecha. Eu recuso-me a aceitar que isto é uma produção do Yoast. Estou sem palavras. Mesmo sem palavras. Que mess. Eu não comento. Passamos para o Eirik. Parece um pouco a Avicii. Eu acho que esta é daquelas canções que se ouve bem, mas é tipo aquela canção que nós ouvimos e ficamos... Wow, what is this? Ok, let's move on with Kate. Ok, é uma canção norueguês. É uma canção. Yes, 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 yes. Isto é música de mãe. Uh, look at her. Gostei. Ok, avancemos para o Rasmus. Ah, meu Deus, nossa senhora. Tenho que ter cuidado com os comentários que faço. Ok, vamos. Hitting play. Ok, gosto destes layers no instrumental. Isto para mim é música de videojogos. Parece que estão jogando Puzzle Bubble. Ok. Let's move on to Rikki. Está toda a gente super excited com esta canção. Eu honestamente do snippet que eu ouvi parece-me fraca. Mas vamos ouvir a canção toda. É para isso que aqui estamos. E hitting play. Sabem o que é que isto parece? Música da banda senhora do Frozen. Ou da Mohana. Gente. É isto que a gente está tipo o pito aos saltos. Eu não estou a ver nada aqui tipo do outstanding. Eu acho que ela está a ser hypada. Overrated. Porque ela já ganhou. E porque é quem é. Se esta canção tivesse sido atribuída a uma querida completamente anónima. Que nunca ninguém tivesse visto antes na competição. E a passar tipo ao lado. Tanto. Quando iriam os espanhóis. Tipo. Ya. Tipo. Ela consegue tipo aqui. Colocar umas high notes. Big deal. Tipo. Nós já sabíamos que ela era capaz de fazer isso. Faltou trazer uma canção em condições. Tipo. Sem dúvida que é melhor até agora deste primeiro hit. Mas. As outras. Aliás. Eu não acho que esta seja uma canção boa. Eu acho que as outras são muito más. Esta canção. Vão-me desculpar. Mas não é para estar sequer. Tão. Nos pinkers. Como toda a gente a coloca. Ok. Vamos passar para a última canção deste primeiro hit. E é dos. Umami. Tsunami. Featuring. Kyle. Featuring. Christian. Magnus. Um monte de gente. Ele. 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 Novo. Ele. 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 Eu nem comento. Ele. Como este tem quase 5 estrelas? No Eurovision. No Elоже. No Meus. Isto está a me dar ansiedade tão má que é. Calma-se, por amor de Deus. Jesus. Mas isto nunca mais acaba. Leque de canções fraquíssimo. Gente, tenho que escolher três, não é? Vou escolher canções que não gosto. Porque não há três canções boas neste leque de canções. Portanto, para passar à final, eu escolheria a Kate, que foi a única canção que eu gostei. Escolheria o Ricky, porque também tenho uma noção, não é? E escolheria talvez aqui o Eric. Porque o resto não tem ponta por onde se pega. Está bastante inferior até agora às canções do ano passado. Vou continuar a reagir às canções do MGP conforme forem lançadas na íntegra. E é isso. Fiquem por aí. Um beijinho grande e até à próxima.